E E E E E E E E Agile Le Monde Agile Le Monde Vai! Toma um copinho vai! Toma um copinho vai! Quando a bebida entra A verdade sai Toma um copinho vai! Toma o copinho vai, quando a bebida entra, a verdade sai Linda, louca, sensual, olha só o que ela faz Zandalinha, maquiagem e blusinha de estraz Hoje a noite é nossa, me mostra o que tu faz Quando a bebida entra, a verdade sai Copinho de bebida, eita que mulher louca No embalo do pancadão, ela vai no chão com dentinho na boca Tá toda descopolada, descendo perdendo a linha Todo mundo tá querendo, mas ela vai ser só minha Mato e morro por ela, mas a gente nunca fica Ela quer me namorar, mas é a moda antiga Não sei o que ela tem, eu só sei que me atrai Toma o copinho vai Toma o copinho vai Toma o copinho vai Linda, louca, sensual, olha só o que ela faz Zandalinha, maquiagem e blusinha de estraz Hoje a noite é nossa, me mostra o que tu faz Quando a bebida entra, a verdade sai Copinho de bebida, eita que mulher louca No embalo do pancadão, ela vai no chão com dentinho na boca Tá toda descopolada, descendo perdendo a linha Todo mundo tá querendo, mas ela vai ser só minha Mato e morro por ela, mas a gente nunca fica Ela quer me namorar, mas é a moda antiga Não sei o que ela tem, eu só sei que me atrai Toma o copinho vai Toma o copinho vai Toma o copinho vai Toma o copinho vai Quando a bebida entra, a verdade sai Toma o copinho vai Toma o copinho vai Quando a bebida entra, a verdade sai Toma o copinho vai Pinho dai, pinho dai, pinho dai